D. Fernando, o Domingo Sávio, de Areias, ele tem uma pergunta para nos fazer e a gente pode ajudá-lo com certeza. Pois não. D. Fernando, o senhor tem ajudado as pessoas a pensarem melhor como decidir se eu volto. Agora, concretamente, como é que eu posso fazer isso? Domingo Sávio, atualmente as campanhas são dependentes de marketing e muitas pessoas votam pela emoção do momento. Estabelecer critérios é usar a inteligência e se colocar em uma postura de honestidade intelectual e espiritual. Olhe os dois candidatos sem preconceitos e compare seus projetos de governo. Reflita sobre qual dos dois pode servir melhor ao conjunto da sociedade. Será que seu projeto de governo contempla os direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a democracia, a vida, o respeito ao sagrado, As conquistas adquiridas, a integração do nosso continente, os pobres e excluídos? E aí sim, em consciência, deve votar nesse candidato. Faça sua escolha e valorize o seu voto. Faça sua escolha e valorize o seu voto.